Fala pessoal tudo tranquilo e bandeiros na área começando mais um vídeo aqui estamos ainda na Bratislava capital da Eslováquia e eu resolvi fazer uma caminhada aqui por dentro dessas partes do centrinho né essas famosas ruazinhas assim de que não são de asfalto nem de concreto esses bloquinhos né quando a gente vê essas ruazinhas a gente já sabe estamos no centro isso é quase que uma regra principalmente nessas cidades europeias né e eu adoro caminhar gente por essas cidades por essas ruas e eu tô fazendo uma caminhada com vocês no estilo tô aqui pela primeira vez e vocês estão junto comigo entendeu não é nada tipo assim ai eu fui lá andei vi tudo que tem e aí agora eu peguei a câmera vou filmar e vou contar as coisas não eu tô aqui junto com vocês só mostrando aqui como é que tá sendo o meu início de temporada aqui do canal aqui na Bratislava né então eu vou filmando tudo e a gente tá batendo papo tá outro dia teve um cara que falou assim pra mim aqui no canal é um cara que caiu de paraquedas provavelmente né não que as pessoas que caem de paraquedas aqui não sejam bem vindas elas são muito bem vindas mas o cara chegou assim falou assim pra mim ah você fala muito pô mas se o meu canal é de bate-papo é justamente pra isso né eu fui atrás lá na minha adolescência de uma faculdade de comunicação justamente porque eu gosto de falar eu gosto de contar histórias eu gosto de me comunicar eu tenho esse canal pra isso né então essa pessoa tá acho que no lugar errado se ela quiser um vídeo onde ninguém fala nada ninguém comenta nada ninguém dá um sorriso ninguém faz uma coisa bacana ela tá tudo errado mas antes você vai ficar assistindo imagens estáticas sem áudio enfim tô andando aqui com vocês tô batendo esse papo viu gente nada programado ai hoje fez frio ainda bem eu tava achando muito estranho umas temperaturas assim meio que fora do normal sabe porque nessa época do ano já é pra ser todo dia frio e tava tendo assim uns dias assim meio estranhos tava fazendo 20 graus e aí eu tava meio eu não vou dizer preocupado né que tá essa palavra mas eu tava estranhando porque quando eu faço isso porque quando eu faço uma viagem dessa dentre vários motivos que me atraem né sacrifícios enormes que eu faço é justamente fugir do calor e aí eu venho pra um lugar que tá fazendo calor também eu tô gravando esse vídeo gente é num domingo tá final de tarde eu acho que por essa razão tem pouca gente aqui mas que bom né pelo menos eu consigo andar com calma eu consigo falar comentar e ninguém ficar me olhando e quer dizer ninguém não né mas não fica tanta gente me olhando e me estranhando quem é esse maluco aí que língua que ele está falando segurança vamos lá só escutei elogios a respeito da segurança aqui na na eslováquia porém porém já fui abordado três vezes por pessoas de rua tá ai você acha que eles vão te assaltar não acho que não vão mas aí você já percebe que não é tão seguro assim entendeu apesar de que a gente sabe que a insegurança tá muito forte em paris em roma londres isso aí infelizmente aumentou todos os canais de viagem comentam fala que o negócio tá muito feio mas esses lugares assim tipo eslováquia não é tão tão assim na rota do turismo né então acaba que meio passa batido e aí não atrai tanta gente assim olha ali o jack sparrow só que eu pensei que fosse uma estátua parada mas não é deve ser daqueles artistas de rua que pedem uma graninha caso você queira bater uma foto com eles isso aqui tá com cara de que é bem caro esse sorvete hein olha aí olha o naipe gente lembrando o seguinte esses dias que eu estiver aqui todos os nossos programas serão transmitidos aqui tá bom ai vão que programa você tá falando acabei de chegar aqui no canal cara eu gravo programas faço ao vivo e também gravado há muitos anos já eu trabalhei 20 anos na jovem pan tinha um programa lá chamado festa pan e em 2012 eu passei a fazer programas também para rádios de internet tem 4 rádios que atualmente replicam meus programas vou deixar os links todos aqui em baixo pra você tá e aí eu costumo fazer essas transmissões do lugar que eu estiver eu posso estar no interior do brasil posso estar sei lá numa cidade remota posso estar num lugar muito show de bola como esse aqui mas eu faço eu não deixo de fazer meus programas que é uma coisa que eu gosto muito tá a gente não tem um retorno financeiro pra isso é uma coisa que eu faço de coração mesmo tá o que me dá retorno financeiro são os contratos né quando eu vou tocar num evento quando eu vou me apresentar eu sou dj pra quem tá chegando agora então é isso sim é o meu trabalho que eu diria que me dá um retorno né ah Ivan você vai vir aqui na minha cidade você vai tocar num show tal você vai se apresentar antes da banda tal eu vou faço essa apresentação o contratante me paga é dessa forma que funciona tá bom e voltando a falar dos programas de rádio então todos vão ser transmitidos aqui tá eu estou ausente estou fora do brasil mas eu não deixo de fazer os programas bom é isso gente muito legal eu tô gostando muito de estar aqui eu tô dando essa caminhada com vocês mas já me agradou demais aqui tá essa prata as pessoas é o clima tá bom a temperatura tá tudo muito agradável tá muito bom mesmo então espero que vocês tenham gostado dessa primeira impressão aqui de Bratislava a capital da Eslováquia tá bom gente um grande abraço fiquem com deus e até a próxima dá um like aí que dê muito trabalho chegar aqui eu acho que eu mereço o like de vocês tá bom tchau tchau valeu e aí